Sumiu, velho, de jogar, não sei o que aconteceu Eu não sei, cara, sumiu da hora Até me frio, velho, que tá igual Eu não sei, gente Nunca mais ninguém viu o zoom É difícil Ah, eu vejo as receitas, você tá online Será que o zoom fica sozinho? Ah, vem o marubá, vou roubar mais pouco Ah, vem o marubá, vem o marubá Nossa Nossa, eu tô fazendo calça, olha aí, ó Deixa eu voltar pra jungle aqui Gente, calma aí, o áudio de vocês Eu não sei o que tá acontecendo, tá tão baixo O que que tá baixo aí, o áudio? É, vocês estão lá, passou frio E agora, melhorou o áudio? Melhorou Beleza Galera Galera Bora ver se a gente leva essa base deles aqui Se a gente conseguir, se a gente conseguir, é boa Não, mas por isso mesmo que eu tô falando pra gente levar essa daqui deles É, beleza Esses caras chegaram, não deu pra fazer muita coisa Nossa base que você desliga em qualquer momento Só tem mais um Sarena, só se der pra ti não me roubar minha jungle Eu te agradeço Só pra mim pegar o level 11 Depois que eu pegar o level 11 Aí vocês podem roubar quanto vocês quiserem a jungle Agora Agora pode pegar a jungle Tô com o level 11 e já era parceiro O level 11 ativa a passiva de cura do pato E fica melhor pra jogar Olha aqui Tava esperando a galera chegar A galera não chegar Nossa lá em cima Vai Vamos fazer Beleza Tava lutando nos caras aqui em cima Boa Dá pra gente elevar Boca vida Retornar Nossa eu vou morrer Eu tive que voltar Por causa que eu tava com pouca vida Eu não posso perder Não posso perder A toa assim Senão ia dar muito XP pra eles Nossa Eu dei minha alma Agora Vou lembrar disso Vou lembrar Bora galera Chega junto Chega junto aqui Ah Deram mole Eu Utei pra vocês Irem pra cima Dos caras Não Não falei os outros Não falei os outros E já E já Bora logo Para os outros Cara Bora lá galera Bora lá Chega junto Olha lá Vem o coisa ali Ele vai tentar roubar Ele vai tentar roubar Levei ele Boa Bora pontuar Galera Esquece o resto Esquece o resto Ah Solta a Tissarena Eslubro Esses eslubro É uma Pode ir Pode ir Volte Caralho Caralho Ih Ih Gente O que que tá Foi Matei Cara Tentaram Porque tentaram Me matar Mas Não Conseguiram E aí Será que o mil Vai prestar Mesmo Ixi O cindereço Não deu Nem pro cheiro Com certeza Receba Deixa o like Pra todo mundo Galera Direito O cindereço Cor pouco Corps E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.